Olá! Sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No capítulo de hoje de Verdades Secretas... Decidido a ficar sozinho com Angel, Alex reserva uma diária em um spa pra Carolina durante a lua de mel. Afirmando que não conseguiu uma vaga pra garota, Alex se propõe a passar o dia com a ex-modelo enquanto a esposa faz todos os tratamentos de beleza possíveis. Não se preocupa, Carolina. Eu não tenho nada marcado essa semana. Eu passo o dia com a Angel, que tal? Tanto lugar bonito pra gente conhecer. Vamos passar o dia juntos. Chocada com a proposta do empresário, Angel bate o pé avisando que não vai. Eu não vou. Eu tenho o livro da professora Darlene pra ler. Eu não vou. Eu não quero ir. Eu não vou, mãe. Muito constrangida com toda a situação, Carolina aproveita que Alex se levantou da mesa e chama a filha pra conversar. Cansada do tratamento que Angel tem com o marido, a filha Dilda coloca a garota contra a parede. Pode falar. Você tem alguma coisa contra o Alex? Se não tem, então ajuda. Colabora. Ele está se esforçando pra se dar bem com você. Que homem que traz a filha da mulher na primeira viagem do casal. Esse homem é generoso. Ele trouxe a gente pra esse hotel. Isso aqui é um paraíso. Eu quero que você vá passear com ele. Eu quero que você seja amiga dele. Muito irritada, Angel avisa que irá contra a sua vontade e deixa Carolina falando sozinha. Logo pela manhã, no dia seguinte, Alex chega pra tomar café sem Carolina. Ao ver Angel, o empresário faz um carinho no pescoço da garota e deseja um bom dia. Notando que a mãe não está no café, a neta Dilda pergunta por Carolina e Alex se avisa que a esposa está se arrumando e que ele foi na frente pra não deixar Angel sozinha. Aproveitando que estão sozinhos, Angel avisa. Ô Alex, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Interrompidos pela chegada de Carolina, os dois disfarçam e a garota pergunta por que a mãe está tão arrumada pra tomar café da manhã. De vestido longo, vermelho e maquiagem, Carolina afirma que o hotel é muito de gente rica e que ficou com medo de destoar. Enquanto pega um sol, Alex se observa a Angel tomando banho de piscina. Carolina se aproxima e avisa que está indo passar o dia no spa. Letinha, tô indo lá no spa então, tá bom? Vocês vão ficar bem sem mim? Qualquer coisa, você me liga, manda me chamar. Divirtam-se, meus amores. Ao ver que a esposa não está mais perto, Alex entra na piscina e vai atrás de Angel. Com medo de serem vistos por Carolina, os dois vão pra debaixo de uma ponte de madeira e Alex tenta beijar a garota. Com muito medo e tentando resistir, Angel afirma. Para, para, a gente precisa conversar. Eu tenho muita coisa pra te perguntar. Tentando se controlar, Alex se aceita e chama a garota pra ir até uma praia deserta. Determinado a ajudar Fanny, Visc liga pra patroa e avisa que conseguiu um flat no mesmo andar onde Anthony alugou o apartamento. Falando baixo pra que o namorado não escute a conversa, Fanny comemora e combina de se encontrar com o Booker. Com tudo esquematizado, Visc avisa. Diz que eu te liguei pra te avisar de uma reunião importante que vai acontecer no Rio. Vai pro flat, leva a malinha e charuto pra passar o tempo. Pede pra ele passar na agência que eu te aviso quando ele sair de lá. Cinco notinhas de cem serão suficientes pra faxineira te dar a chave do flat do Anthony. Querendo acabar de uma vez por todas com o relacionamento do namorado com a filha de Alexi, Fanny conta pra Anthony que pintou uma reunião de emergência e que precisa ir logo para o aeroporto. Muito nervosa, a empresária entra no flat acompanhada de Visc e avisa. Nossa, que cesta maravilhosa. Eu tô com fome. Eu saí de casa correndo antes do Anthony começar a fazer pergunta. Eu não sabia o que eu ia dizer da reunião. Tô nervosa, Visc. Tô muito nervosa. Obrigada pelo carinho. Aproveitando que a camareira está no corredor, a dona da agência de modelos corre e oferece dinheiro a ela em troca da chave do apartamento do modelo. Por favor, é que eu preciso de um favor seu. Eu preciso da chave do 1204. É por um motivo muito especial. Não se preocupa que eu não sou ladra. Eu estou é atrás de uma ladra de marido. Não se preocupe, não vai dar nenhum rolo pra você. É um assunto particular que vai ser resolvido em particular. E tem uma outra coisinha pra você fazer por mim. Vai chegar uma moça e depois vai chegar um rapaz alto e bonito. Quando ele chegar, você bate no apartamento pra me avisar. Eu te dou mais uns 500 se você fizer isso por mim. Com a chave em mãos, Fanny volta pro flat que alugou e aguarda a hora certa de pegar os dois no flagra. Sozinha em uma praia com Alexi, Angel pergunta. Agora você pode me contar o porquê você se casou com a minha mãe? Ainda inconformada com tudo que tem acontecido, a ex-modelo avisa. Eu acreditei nisso. A Fanny me garantiu que foi o destino. Mas olha, eu já não sei mais. Porque você olha de um jeito pra mim. E essa tua ideia de me trazer pra lua de mel, eu achei bizarra. Completamente envolvido por Angel, Alexi fica cara a cara com a garota e desabafa. Eu quero você. É paixão. É paixão e eu não consigo explicar. Eu não posso controlar. Assustada com as declarações do empresário, Angel pergunta. Paixão por mim? E a minha mãe? Acariciando o rosto da garota, Alexi tenta se explicar. Eu já te disse. Eu gosto dela. Ela é uma pessoa especial e sincera. Mas eu quero você. Você sabe o que a gente teve. Você sabe o que eu estou falando, a verdade. Eu sinto a tua falta. Sinto falta do teu cheiro, da tua pele. Eu casei com a tua mãe pra ficar perto de você. Entende isso. Eu sinto a tua falta. Em choque com as revelações de Alexi, Angel pergunta. Como é que é? Você se casou com a minha mãe pra ficar perto de mim? Por que você não casou comigo quando eu gostava de você? Louco pela garota, o empresário avisa. Você só tem 16 anos. Seria um escândalo, Angel. Pensa comigo. Eu conheci você fazendo programa e eu tive uma outra impressão de você. Muito irritada, a ex-modelo lembra de quando ele tentou comprá-la. E tentando consertar seus erros, Alexi implora. Desculpa, eu me arrependo de ter falado isso. Olha só. E se a gente pudesse voltar? E se a gente pudesse voltar e eu superasse esse escândalo? Você não queria chegar perto de mim? Aos gritos, Angel relembra que o empresário foi acusado de agarrar liris. E muito certo de que não fez nada disso, Alexi implora pra que ela acredite nele. Transtornada, Angel repreende Alexi por estar usando Carolina e avisa. Você está usando a minha mãe. Eu sabia que tinha armação nessa história e eu vou proteger a minha mãe. Se você encostar um dedo na minha mãe, eu te denuncio pra polícia. Eu conto o que você já fez comigo e eu conto o que a gente já foi pra cama. Aí sim, você vai ver o que é um escândalo. Nunca mais você chega perto de mim. O que você tem na cabeça de achar que ia casar com a minha mãe e ficar comigo? Desesperado, Alexi corre atrás da filha de Carolina e implora por uma conversa. Mais irredutível, Andy ouvir as costas e vai embora. Depois de ser avisada por Visque que Anthony saiu da agência, Fanny se prepara pra pegar o namorado no flagra. Ao chegar no local, o modelo entra no flat e comemora com Giovanna que Fanny viajou e que eles terão tempo de sobra pra ficarem juntos. De olho no modelo, a camareira avisa pra empresária da chegada do namorado e aproveita pra cobrar a outra parte de seu pagamento. Muito nervosa, a dona da agência de modelos fuma um charuto enquanto aguarda o casal ficar mais à vontade. Já preparada, Fanny respira fundo e decide ir até o apartamento. E com a chave em mãos, ela vai em direção ao flat de Anthony. Enquanto isso, Giovanna faz brincadeiras com o amante vendando seus olhos e amarrando suas mãos. Enquanto curtem o clima quente na cama, os dois são pegos de surpresa por Fanny que avisa Parabéns, que cena linda de amor! Esse foi o resumo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir este vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Tchau, tchau!